Cumprindo a risca de fiscalizar as ações do Executivo, os vereadores de Araranguá aprovaram na sessão de ontem à noite requerimento que será encaminhado ao Ministério Público pedindo averiguação sobre a legalidade do acordo do passo municipal com a empresa Aviação Cidade, responsável pelo transporte coletivo do município, assumindo uma dívida de 10 milhões de reais. O requerimento foi aprovado com 14 votos a favor e um contra do vereador Daniel Virialto Afonso do PP. Lembrando que ele também foi ex-secretário de administração do ex-prefeito Mariano Mazzucco, também do PP, e participou diretamente do acerto. Apesar dos esforços do vereador Daniel, não demoveu os demais vereadores de cumprindo com suas verdadeiras obrigações. Entendemos que, como foi feito quase que no fim do ano, podia ser um pouco mais discutido, podia ter sido um prazo antecedendo a tudo isso. E sabemos de que também esse valor, hoje chegou a isso, mas esse valor era muito mais, ele era quase 16 milhões. Então a gente está querendo saber direitinho, para saber, para que a população entenda que quem vai ter que pagar essas despesas é claro que é o prefeito, e que podia ser feito de outra forma, no nosso entendimento. Agora, se tiver que a lei dizer que tem que ser pago, tenho certeza que o prefeito vai pagar, vai tomar todas as providências. Agora, se tiver que dar uma reavaliada nesses valores, acreditamos e a Câmara vai fazer isso, vai pedir para que sejam analisados esses valores, porque é um valor absurdo. Então, entendemos que, até pelo trabalho que a empresa tem feito, dentro das condições dela, agora para nós, para a população, não pode marchar com esse valor.